É bem-vindo. Homem carismático, genuíno, de muitos ensinamentos, lutador, reação e mais qualidades que mereceram a Hilário Samuel Mechizo, carinhosamente tratado por Cota Elas, qualificações vindas de amigos que prestaram o último adeus ao malogrado no último domingo 8. Para mim, é uma perda irreparável, com muita dor e constaminação, tivemos essa formação. Cota Elas era um homem divertido, ajudou muita gente nas festas, para além de empreendedores. Nos anos 2002, como eu dizia, instruiu muitas pessoas na língua inglesa. Ela tinha essa habilidade e agora ajudava, era cozinheiro, ajudava muita gente nas festas e é uma dor irreparável. Dionísio Simão de Sato. Cota Elas era Cota, como o nome diz, mas era um jovem empreendedor. A perda dele, para nós, deixa um vazio, quer nos negócios, quer na vida social, quer na vida familiar. Tanto quanto era um árbitro de futebol recreativo municipal. Deixa-nos uma lição de que só trabalhando é possível alcançar um pouco para ajudar a família. Samuel Luiz Paulo. Sempre ele tratava do meu filho. Na verdade, era amigo, companheiro, pescador. Sempre íamos para lá, praticávamos juntos essa atividade. Não tenho palavras, porque na verdade eu aprendi muito com ele. grande homem. Para além de que todos os pescadores desistidos da vala perderam um homem ideal, muito construtivo. Cota Elas deveria ser encontrado no sábado 7 de setembro, após quatro dias desaparecido na praia de Indinguine, distrito de Manilha Casa, província de Gaza, onde seguia com mais um dia de pesca, a família apura a queda pelas rochas daquela praia, como sendo a causa da sua morte, avançou o irmão mais novo, Edricio Michiço. O que aconteceu no mar de Indinguine, quando ele estava na prática de costume de pesca, o que nos apuramos como familiares, ele subiu numa rocha para poder pescar. Então, por sinal, o mar levantou as ondas e ele caiu. Então, tendo caído, não foi fácil para ele nadar e poder se salvar. Muita lição que ele deixa, né? Era um homem direto, com conselhos sábios e educavam a todos nós. Aos 51 anos de idade, Cotaílas desce a três filhos.